Um médico-psiquiatra, várias histórias, diversas vidas. O resultado? O livro Ouvindo Vozes, escrito pelo piauiense Edmar Oliveira. Por mais que o autor quisesse fazer literatura com as histórias ouvidas e vividas, a realidade salta a cada palavra. Resultado da tentativa diária do psiquiatra Edmar e equipe de transformar vidas. Não só fiz parte da equipe dele, como acompanhei o processo de criação de Edmar. Edmar, além de um grande gestor, ele é um grande escritor. E se envolveu na gestão de tal forma que a gestão passou a ser a vida dele, o trabalho dele e a produção criativa dele. Então, Edmar conseguiu fazer um romance sobre um trabalho técnico de gestão, um trabalho de afeto, um trabalho de desconstrução de um grande hospício. O lançamento e a noite de autógrafos no Clube dos Diários foi bastante prestigiado. Uma repercussão geral que começou no sul do país e chegou à terra natal do médico-escritor. O livro mais é uma revelação de histórias que existem e que a gente não dá importância. Eu diria que é transformar banalidades em fábulas. Eu tive muita sorte por ter sido homenageado pelo Stênio Garcia, pela Guaraperas, e ter divulgado meu livro. Mas, assim, foi uma prova absolutamente de identidade, de proposta. Não foi nada programado, eu não paguei nada a ninguém. Foi uma coisa que surgiu espontaneamente. O Stênio diz para mim que ele deve muito a mim também de ter ajudado ele na composição do personagem. Então, são coisas que surgiram espontaneamente. Foi uma sorte, mas também tem o mérito das histórias das pessoas, que eu me apropriei delas. Uma leitura recomendada para todos que apreciam a literatura com um aditivo de sensibilidade. É todo dia que nós temos um Piauiense assim, né? Inclusive até no jornal, na televisão, na novela das oito, ele foi apresentado, como o doutor Castanho, como nós vimos. E para nós é um prazer, inclusive porque ele é da minha família, né? É muito gostoso. Obrigado. Obrigado.